E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, vamos conferir a agenda de lives para hoje, sexta-feira dia 7 de maio, sexta ou então vamos conferir, se faltou alguma live comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue lá no Instagram galerinha. Segue lá no Instagram e vamos conferir a agenda de lives de hoje, sem mais enrolações, confira a partir de agora. E às 12h20, uma super live para você curtir a live Passatempo com Wesley Safadão, você não vai perder, vai rolar no YouTube. E ainda, Tayroni, para você curtir também, Cart Love, uma super live do Pita, você também não vai perder às 17h no YouTube. E ainda, uma super live para você curtir com o Gordinho Safado e também Banda Alma Gêmea. E muito mais para você curtir a partir das 19h, também rola no YouTube. E ainda, a live noitada com o DJ, DJ Mácio Fernandes para você, às 19h também vai rolar no YouTube. Confira a próxima live, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sexta-feira. Ainda, você vai curtir uma super live com o Ivan Gadelha, para início às 19h também vai rolar no YouTube. E ainda, a live diária com o Curso Imaginar para você no YouTube, a live que rola durante o dia. Com o Curso Imaginar e vamos conferir a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Também, às 19h, a live diária com o DJ G Sample, também rola no YouTube. Comenta aí, deixa aí seu like. Confira a próxima também. Sandro DJ, a live diária, para início às 21h, também vai rolar no YouTube. E a partir das 20h, também vai rolar no YouTube a live do Etiune Oliveira. Também nesta sexta-feira, você também não vai perder. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição, para você acessar cada uma das lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Passa lá no Instagram, juniudivulgaçõesoficial, juniupost21. Segue lá, galera, rumo aos 5 mil seguidores. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo aqui, já se inscreva-se aí e deixe seu like. E também ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri